A movimentação de passageiros no terminal rodoviário de Cuiabá caiu 95% e esta é uma das consequências dos decretos dos governos estaduais que proíbem a aglomeração e a circulação de pessoas. Agora sim, mas o decreto federal não proíbe, mas a conscientização da população em relação ao coronavírus tem mudado hábitos. Mário está voltando para casa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, após 10 dias de trabalho em Mato Grosso. A rodoviária foi a única opção de transporte para ele. É preocupante, mas não tem outra maneira de fazer, ficar na casa de parente, então tem que retornar para casa. O governo federal não proibiu o transporte interestadual de passageiros, mas alguns estados como São Paulo, sim. Algumas cidades como São Paulo, Paraná, o estado da Bahia, algumas cidades de lá não estão recebendo esses ônibus vindos de fora de outros estados. Com isso, as empresas que partiriam daqui de Cuiabá com destino a esses estados, elas não optaram em parar a sua operação para não ter a demanda de ir até essas cidades. Já em Mato Grosso, o governo estadual proibiu o transporte intermunicipal de passageiros, como uma das medidas de prevenção ao coronavírus. O decreto estadual, ele determina a paralisação do transporte intermunicipal de passageiros. Com relação ao transporte interestadual, ele não cita. Porém, algumas empresas optaram em parar a sua operação por conta que outros estados não estão recebendo a demanda desses ônibus vindo de outros estados. Por isto, desde segunda-feira, no terminal rodoviário de Cuiabá, as 150 partidas diárias de ônibus foram reduzidas para 17. E os 1.900 embarques de passageiros caíram para 93, uma queda de 95% na movimentação de pessoas neste local público. Das 70 lojas, apenas três guichês continuam abertos. A passagem de ônibus tem uma vantagem em relação à de avião. O bilhete comprado pode ser trocado e usado por um ano. A orientação é que remarque as suas passagens, você tem aí até um ano para remarcar, aconselho não cancelar, remarquem e que fiquem em casa, seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde e também de todas as secretarias, seja estadual ou municipal também de saúde. Assim como o mundo, Mário está confiante de que este vírus seja passageiro e vai embora. Todos os meios de comunicação não se falam outra coisa, então acaba sendo bem preocupante, mas a gente tem que ter fé em Deus e acreditar que tudo vai dar certo, uma hora isso vai terminar e que sirva de lição para as autoridades, para o pessoal que de repente não se preocupou tanto em se preparar para esse momento. Obrigado. Obrigado.